Sim, gente, eu botei aparelho, não dá nem pra falar, não dá pra falar. É um de estreia, e aí, Tocacchones, enfim, chegou uma notificação no reverse pra mim, dizendo que agora dá pra conectar o Arme Bomb no MV de Deishita, não sei falar o nome da música, do Yogi, do gatinho, do Guinho, Guilherme, como vocês quiserem chamar, eu chamo de Guinho. Enfim, até tem que ignorar o aparelho, eu sei que é estranho, eu tô me olhando na câmera e não tô gostando, porque tá estranho, mas vocês vão ter que se acostumar agora comigo usando o aparelho. Enfim, vamos lá, vou surtar aqui, ouvindo Deishita, eu tenho um tutorial, eu já ensinei vocês o tutorial, vou colocar aqui no card, vai ter algum card aqui, e eu vou alugar o tutorial, e vamos lá. Come on, eu quero conectar. Gente, que linda! Deixa entrar, deixa entrar, deixa entrar, deixa entrar, olha que linda. Vou tomar copyright, olha que linda. Gente, essa aqui, essa bicha é muito bonita. Ai, que linda! Imagina como seria estar num show, segurando essa aqui e cantando Deishita, bem alto, tipo... Bem alto, até a voz acabar. Ai, que sonho, velho, que sonho. E o aparelho tá doendo. Vamos. Dependendo. Eu não sei vocês, mas eu acho o Young de cabelo preto bem gatinho, tipo... É bem diferente do Young loiro. No MV eu gostei mais do Young Gangster, muito lindo. Gente, que linda! Ai, ela tá piscando. Minha lâmpada. Se colocar no teto, vem uma lâmpada, gente, ó. Lâmpada. É tipo uma balada. Essa parte é muito boa. Por que que ela desconectou de novo? Gente, de vez em quando ela desconecta, eu não sei. O que que ela tem? Eu não sei. Acho que ela fica emocionada com o MV e ela simplesmente desliga. Ela não quer mais desligar. Vai, minha filha. Ah, tá. Eu tenho que ligar ela. Fingir que não tá gravando. Vai, conecta. Mano, eu tava surtando aqui. Fritando ao som de Deishita. E não foi. Não foi. Não foi. Não foi. Hama aqui. Uma voz. Para de desconectar. Ela desconectou de novo. Que bosta, mano. Gente. Eu acho que o título do vídeo vai ser fritando com Deishita e passando raiva com o Minyar. Me pô. Vai. É o finalzinho. É o finalzinho. E não vai. Que bosta. Bosta. Ah, quem foi agora? Foi. Sacolera. Acredito que ela desconecta de novo. Imagina se alguém olha. Me vem fazendo isso. Eles vão me chamar de maluco, né? Minha família já me acha maluca por gostar de Kpop. Imagina se eles me veem fazendo isso. Mas já que eu tô fazendo um ritual, né? Eu não posso falar muito alto. Eu não posso gritar também por causa do aparelho. Eu não posso fazer quase nada. Mas eu tô surtando. Porque quando eu recebi a notificação, Eu pirei. Eu simplesmente pirei. Eu fiquei... What the fuck? Dá pra conectar? Disseram que... We are bulletproof também dá, Mas não tem MV desse negócio. Eu acho. Ou tem? Ah! Dá pra conectar em DNA. Dá pra conectar em DNA. Gente, apareceu que dá pra conectar em... Tá conectado. Tá conectado. Ai, filha. Que legal. Cara, ela parou assim. Enfim, não tem mais nenhum MV que eu vi pra colocar ela. Vocês sabem que eu sempre atualizo vocês de tudo que acontece. Essa foi a atualização. Eu achei bem legal. Eu acho bem legal isso, sabe? Das armas que não podem ir no show. Ainda mais agora por conta da quarentena. Todo mundo quer ter a experiência de ou relembrar. Ou as armas que não forem poder usar. Pra quem não tem arma e bomba, infelizmente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilha esse vídeo com algum amigo que você acha que vai gostar desse conteúdo. Algum K-popper ou algum ARMY. E me segue no meu Instagram pessoal. Por favor, vai lá. Porque eu posto muita coisa legal. Me segue no meu Instagram. Me segue no meu Twitter. No Instagram da lojinha. E no Twitter da lojinha também. Beijão. Tchau, estrelinhas. Sim, o nome de vocês é estrelinhas. Gostaram? Quem gostou bate palma. Brincadeira. Eu decidi isso tem um tempinho. Mas eu nem lembrava. Eu só chamo vocês de estrelinhas direto. E às vezes de anjo. Mas eu espero que vocês tenham gostado do nome de vocês. Sim, o nome de vocês é ser estrelinhas. Olha, a gente tá quase chegando em 9 mil inscritos. Isso é uma conquista muito grande. Muito obrigada. Continuem compartilhando o canal. E muito obrigada, Ju. E agora tchau, gente. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.